Oi gente, vocês já me viram com essa maquiagem com esse cabelo? Num vídeo anterior, pra quem não viu ainda, tem tutorial dos dois aqui no canal. Mas o que eu vim falar com vocês nesse vídeo é sobre pele. Eu vou falar com vocês o que eu tenho feito pra cuidar da minha pele e os resultados que eu tive com esses produtos. Bom, eu por usar muita, por usar maquiagem todos os dias, usar BB Cream pra cuidar da minha pele, pra ter hidratação, pra ter, pra proteger, né, dos raios solares e tal, acaba que todo dia você tem que fazer uma limpeza muito profunda pra não ter espinha, pra não ter crado. E eu tava cuidando da minha pele com o Effaclar da La Roche, que é um excelente gel de limpeza, mas mesmo assim eu tava funcionando. Não tava assim, minha pele não tava ficando boa, tava ficando com muita acne e assim, a gente entra num ciclo vicioso de a pele não tá boa e você usa mais maquiagem. E aí você fica dependente daquilo. Num dia que você quer deixar sua pele respirar, você quer ficar um dia sem, você fica se sentindo feia, porque tá marcado, porque tá isso, porque tá aquilo, tá feia a pele, né. Então, eu queria cuidar da minha pele pra não depender de maquiagem. Eu acho que a gente tem que usar porque a gente tá feliz, porque quer ficar mais bonita ainda, porque quer cuidar, porque quer proteger a pele, quer usar um pouquinho de cor ali no fio do celular e tal. E não porque a gente tá dependendo daquilo. Bom, enfim, então a gente tem que ter pele saudável e eu procurei a Kiehl's, que é uma marca que existe aqui em BH há 3 anos, e eu já tinha ouvido falar muito bem, e já tinha essa máscara aqui, ó. Esse aqui é a máscara de argila da Kiehl's, que minimiza os poros e dá uma limpeza profunda, pra ser usada uma vez por semana. Eu tinha comprado ela, usava, adorava, achava muito bacana e tal. Aí eu resolvi experimentar mais produtos. No fim do ano agora, em dezembro, mais ou menos dia 14, 15 de dezembro, por aí, um pouquinho antes do Natal, eu fui lá na loja comprar um presente, inclusive, e resolvi experimentar uns produtos. A vendedora, a Gil, foi super bacana comigo, foi me explicando como que cada um funcionava, a função e tal. Aí eu resolvi comprar alguns produtos, vou mostrar pra vocês. Seguinte, primeiro de tudo, eu comprei esse sabonete de limpeza diária, que é primo da máscara de argila. Os dois têm argila amazônica, branca e tal, e esfolia e desintoxica. Então, ele tem pequenos grânulos, assim, que fazem uma limpeza mais profunda do que o efaclar, que é um gelzinho. Gente, efaclar, efaclér, sei lá, me corrijam aí, pronunço. Envie, esse aqui esfolia, então ele limpa um pouquinho mais, assim, mais profundamente. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a tirar minha maquiagem com ele, limpando profundamente. Aí, assim que eu tiro a maquiagem, eu passo esse tônico, tanto à noite quanto de manhã, tá? Eu faço isso duas vezes por dia. Eu passo esse tônico aqui da mesma linha de argila, tem até que agitar ele na hora de passar. Ele diz aqui que ele matifica a pele e minimiza os poros. Eu tenho os poros abertos, por isso que eu escolhi essa linha. Aí, depois do tônico, o que a vendedora me explicou é que tem que hidratar a pele. E eu sempre tive um pouco de trauma de hidratar, porque como eu tenho a pele oleosa, eu já passei alguns filtros solar, de algumas coisas que me deram mais espinha, então eu sempre arrepiava quando eu tinha que hidratar, sabe? Mas aí ela me deu a ideia de comprar esse aqui, ó. Esse é o Ultra Facial Oil Free Gel Cream. É um gel em forma de... é um creme em forma de gel, na verdade. E ele... deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Ele é bem gelzinho mesmo, branquinho. E ele não dá meia espinha. Ele hidrata a pele, a pele fica com aquela consistência boa, assim, bem hidratada, bem vissosa, quando passa ele, mas ele não dá espinha, ele equilibra a pele. Então, o que que o tônico fez? O tônico devolveu pra pele tudo de bom que o... o... como é que fala, gente? Limpador. Mas não é um limpador. É um... bom, enfim. O... o sabão de limpeza, ele tirou de bom. Ele tira as coisas ruins, mas tira as coisas boas também, desequilibra um pouco o pH da pele. Aí o tônico vem e conserta isso. Esse hidratante vem e devolve um pouco da camada protetora e tal, de óleo da pele. Então, a pele, a gente não produz mais óleo ainda. Quando você tira totalmente o óleo, a pele fica desprotegida e produz mais óleo, que é o efeito rebote que ela me explicou. Que eu até já sabia, mas enfim, é o que eu acabei de falar. Então, ele devolve essa hidratação pra pele. Então, a nossa pele não precisa ficar produzindo mais e mais óleo toda vez, todo dia, quando a gente limpa ela. Ela fica bem mais equilibrada e diminui os cravos e as espinhas. Então, aí depois disso aqui, que a gente passa no rosto todo, eu termino com esse creme de óleos aqui, hidratante. Por quê? Porque por mais que a gente passe aqueles produtos pra prevenir rugas e tal, não necessariamente eles hidratam no dia a dia. Eles previnem as rugas e tal, mas não necessariamente hidratam. Fez tudo o que a minha vendedora me disse. Aí, eu comprei esse aqui também, que ele é de abacate. Ele é muito bom até pra usar por cima da maquiagem. Sabe quando a gente vai ao longo do dia e a pele vai ressecando? E o corretivo, às vezes, por melhor que ele seja, até o da MAC, às vezes faz isso. Fica um pouquinho craquelado, porque a pele tá tão seca que nem o corretivo mais cremoso não dá conta. Mais, assim, hidratante não dá conta. E aí, você passa um pouquinho dele, assim, na hora a maquiagem volta a ficar linda, a pele fica hidratada e não dá aquelas fruquinhas. Então, eu uso ele de manhã e à noite e dá pra levar na bolsa também pra você ir retocando ao longo do dia se sua pele se hidratar. Então, é isso. São esses três produtos, quatro produtos que eu uso todos os dias, duas vezes por dia. Esses aqui. Os quatro. E essa aqui, uma vez por semana. E o que eu achei mais legal é que, ah, a marca é importada, a marca é mais cara e tal, aqui no Brasil, né? Mas os produtos, olha só, o tanto que eu gastei em um mês de uso do tônico. Porque você não precisa passar um litro. E eu não uso algodão. O algodão eu acho que gasta muito. Quando você molha o algodão pra passar o tônico, ele suga muito do líquido e acaba desperdiçando. E aqui fala que pode passar tanto com a mão quanto com o algodão. E eu prefiro passar com a mão. Então, foi um produto que custou R$82, mas em um mês eu gastei só isso. Ou seja, isso aqui vai durar no mínimo seis meses ou mais. Oito, dez, um ano. Esse aqui é o que eu uso todo dia. Eu uso ele um pouquinho mais. Deixa eu mostrar a textura dele pra vocês verem. Ele, olha só. Ele é, tá vendo? Meio granuladinho. Olha lá. Esse aqui eu acho que vai acabar um pouco mais rápido, mas em um mês ele não gastou nem metade ainda. Eu acho que um terço dele foi gasto. E ele custou, eu acho que foi, eu não lembro direito, mas acho que foi R$80. Também ou R$60, alguma coisa assim. Esse hidratante aqui em um mês também. Olha o tanto que gastou. Só isso. Tá vendo? Tá aqui, ó. Ainda. Ainda tem isso tudo aqui. Não foi nem metade do vidro. Eu acho que foi um terço também do vidro. Em um mês. Acho que... Ah, não. Menos do que é isso. Tem tanto aqui em volta. Muito pouquinho que foi gasto. Ele foi R$115. E esse aqui dos olhos, que foi R$111. Esse aqui é o que menos gasta. A gente gasta isso aqui, ó. Você bota isso aqui. Não, isso aqui tá muito. Isso aqui em cada olho por dia. É muito, muito, muito pouquinho. Tá vendo? Ele tá lotado ainda. Isso aqui vai durar mais de um ano, com certeza. Então, é um vestimento... Deixa eu até passar ele aqui pra vocês verem, ó. Ó. Tá vendo? Mesmo por cima da maquiagem. E é sempre bom usar esse dedinho aqui, que é o menos... É o mais fraco. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a pele dos olhos. Ao redor dos olhos. Pronto. Dá outro visto. As ruguinhas vão tudo. Bom. Enfim. Fecha parênteses. É. Então, é o seguinte. Eles são produtos mais caros. Mas eles são produtos de muito boa qualidade. E que duram muito. A gente não usa tanto, assim, pra falar que todo mês tem que gastar esse dinheirão todo. De forma alguma. E o resultado que eu senti foi muito bom. Eu senti realmente que a minha pele melhorou demais. Tinha tempos que eu tava tentando achar uma solução. E comprei o Effaclar. E comecei a usar ele duas vezes por dia. Mas só ele não tava adiantando. Aí eu tentei mudar, por exemplo, o algodão. Ah, deixa eu passar o algodão que tem um pouquinho mais de... Uma buchinha. Mais áspera. E não tava dando certo. Enfim. Eu consegui, finalmente, ver resultado com esses produtos daqui. Então, eu tô indicando pra vocês. Porque eu acho que depois de um mês. Tem mais de um pouquinho de um mês. Eu já tinha 18. Um mês e uns 5 dias. Uma semana, mais ou menos. Eu acho que eu já tenho, assim, propriedade pra recomendar pra vocês. Com certeza, assim. De olhos fechados. Que eu gostei demais. Achei que deu muito resultado. É isso, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica. E eu vou fazer um post lá no blog também. Pra acompanhar esse vídeo. E é isso, então. Um beijo. Até o próximo. Tchau. Tchau.